Estamos aqui ao vivo com o grupo 22 Minutos Daqui a pouco a gente vai falar sobre as novas músicas, composições, enfim Temos muito tempo aqui e vamos aproveitar essa rapaziada Que inclusive vai estar sábado agora Sábado agora, no Cassino de Baracambi, na festa da Top Rio Comemorando o aniversário da Priscila Nocete Vamos lá, vamos nessa Tchau Tchau Tchau